Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar os que me vingarão Só pra fuder você, pois acredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer É a questão, é a questão Eu não sei se a whole million em cima Need a visa for a bitch in Brazil My boss, Morris, she's like 250 Mud fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain 20s Overseas been saying, make it rain on me I was in a trap for her, I had a train, man Cuidando com a vida, mano Amante já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a armadilha, mano Três da manhã com a maquina virilha E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, senão vai ser pra ser vivido Uma limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu tenho conexões, de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais Não se compara, não somos iguais Ficção, na TV Vai matar ou morrer É a questão, é a questão Mud fly to the world Niggas, they getting you wack Maritime I feel like I could pull on big knees Real soda, give me love in the street Not the way that she feel Took her home from Brazil Home from Brazil Mayweather, it's here like a pro box Kick the act of clear like a play soccer Freaking little bit like the play Doc, mama walked in my room, seen the real jump I feel like the mafia When you getting to the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a monster Eu tenho conexões, de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais Não se compara, não somos iguais Ficção, na TV Vai matar ou morrer É a questão É a questão É a questão Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões, de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais Não se compara, não somos iguais Ficção, na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Não se compara, não somos iguais Não se compara, não somos iguais Não se compara, não somos iguais Não se compara, não somos iguais